Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vou começar aqui o nosso rumo ao estrelato, já mostrando aqui para vocês as configurações gerais, mostrar para vocês aqui, vou colocar em euro, né? Porque a gente provavelmente vai jogar em time grande na Europa, né? Então, vou deixar em euro mesmo, eu acho que o euro é bom. 8 minutos aqui, 10 minutos eu acho que fica muito grande a partida, se ficar muito ruim 8 minutos, um aumento para 10, não tem problema nenhum. O nível da partida, rapaziada, eu vou jogar no profissional, porque o jogo não está totalmente liso, tá? Não está totalmente liso, e mesmo que estivesse liso, eu não sou tão expert assim em PES, né? O FIFA eu sei jogar muito melhor do que o PES, e como eu estou começando aqui o rumo ao estrelato, né? Esse PES aqui, o 2021, eu joguei muito pouco ele, tá? Estou jogando aqui praticamente... Eu joguei no máximo ali, eu tentei fazer um rumo ao estrelato ali, algumas partidas, testei e não joguei muito, então não tenho tanta experiência, tá rapaziada? Eu sei, o jogo é muito divertido, mas é isso daí, essas vão ser as configurações. Vamos aqui criar o nosso jogador. O país vai ser o Brasil, é lógico. Bom, eu vou criar aqui, colocar as configurações do nosso jogador, e eu já volto. Bora! Bom, rapaziada, esse aqui é o nosso jogador, já está tudo pronto, coloquei o nome dele aqui, Enzo Vieira. Esses daqui são os movimentos que eu vou usar, né? Comemoração 14, 6, basicamente isso daqui, se vocês quiserem copiar aí no de vocês. O melhor pé é o direito, o pior pé eu vou deixar aqui o pior frequência 2. Olha, Armador Criativo, porque a gente quer fazer passe e chute para o gol, né? Para armar ataque, vamos ver se a gente consegue fazer aí um novo Cristiano Ronaldo, um novo Neymar, né? O nosso jogador é bem alto, né? Para ser o Neymar. Então vamos de Armador Criativo aqui. Bom, rapaziada, essa aqui é a nossa configurações aqui, olha, 17 anos de idade, 71 de overall. Cadê a finalização? A finalização está 72, até que está até bom, né? Tá aí, rapaziada. Vamos começar aqui no Londrina. Tá aí, rapaziada, vamos começar aqui no Londrina. Vai ser o nosso primeiro clube. Vou mostrar para vocês aqui o treino. Treino eu vou investir bastante em chute, drible. Bom, vamos deixar em 6 de chute. Vamos tirar tudo de defesa, né? Vamos colocar mais um de passe aqui. Força, resistência e velocidade é muito importante isso daqui. Bom, essas são as configurações que a gente vai usar. Bom, rapaziada, vamos começar aqui no... A nossa camisa vai ser a 9, né? Não, eu vou pedir a camisa 7, ninguém está usando mesmo. O nosso vai ser um jogador estilo do Cristiano Ronaldo, assim. Bom, rapaziada, já vamos direto aqui para a nossa primeira partida, né? Já estamos de titular, rapaziada. Já estamos de titular. Vamos dar um início aqui na Copa do Brasil contra o Náutico. Vou mostrar para vocês aqui as configurações aqui para rodar bem. A escala de resolução eu vou deixar aqui no 60, eu acho que já está bom. Deixa tudo no baixo aqui, ó. Vão ser as configurações que eu vou usar. Tudo no baixo. Tudo no baixo. O problema desse jogo é que às vezes ele não salva as configurações. Já estava tudo no baixo. Ainda bem que eu chequei, né? Porque senão ia travar tudo. A profundidade do campo tira. Tudo no não e tudo baixo aqui, ó. A escala de resolução eu vou deixar no 60, porque não vai ficar tão feio também, não vai ficar tão bonito. O importante aqui é o desempenho. E é isso, rapaziada. Bora para o jogo. E vamos para o jogo, rapaziada. Vou jogar aqui na câmera jogador, né? Essa aqui eu acho que é a melhor câmera possível para jogar aqui. Vamos para o jogo, bora. Linda bola, linda bola. Linda bola. Acerto o passo, acerto o passo, meu filho. De frente para o gol, bateu para fora. Já chegamos aqui na nossa primeira finalização. Batendo para fora. Olha, para fora. Passou perto. Probleminha no placar, rapaziada. Não sei porquê. Deve ser só o da Copa do Brasil mesmo que está bugando, né? Porque eu já testei vários outros. Espero que os outros não buguem, né? E vem chegando Londrina. Bate para o gol, meu filho. Defendeu o goleiro. E vem o Náutico. Bateu para o gol. Que golaço, cara. Que golaço do Náutico. A gente estava na barreira. Inacreditável, cara. Que golaço. Nossa senhora, mas nem se jogasse a luva. Paciência, né? Vamos ter paciência. Vamos no Londrina. Começando a carreira. Não vamos ganhar tudo ainda. Linda bola. Nossa. E deu certo. E deu certo. Está na cara do gol. Não pode perder. Não pode perder. Bateu para o gol. Gol. Do Londrina. O nosso primeiro gol. Recebemos uma linda bola. Batemos para o gol. Sem chances para o goleirão. Que jogada. Que jogada. Que jogada. Tiramos do goleiro. Toma. Começamos muito bem a nossa carreira. Muito bem. Já no primeiro jogo. Já marcar um gol. Isso vai ser bem raro. Não vai ser fácil. Está no profissional. Você já viu. Já tomamos um gol de falta aí. Absurdo. Chegando Londrina. Estamos indo muito bem. Passa a bola. Passa a bola, meu filho. Passa a bola, meu filho. Olha só. Driblou. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Lindo passe. Um, dois. Era um, dois. Era um, dois. Aqui. Joga aqui. Olha só. Linda bola. Vai bater para o gol. Vamos bater para o gol. Para virar. Que defesa do goleiro. Perdi o gol. Fim do primeiro tempo. Um a um. Náutico abriu o placar, mas fomos atrás. E vem chegando Londrina. Colocou a bola na gente. Vai bater para o gol. Que defesa do goleiro. Caiu na hora certinha. Vamos. Vamos puxando. Vamos puxando. Nossa. Que isso, professor. Que entrada criminosa, hein. Amarelinho, professor. Nossa. Que isso. Poderia ter quebrado a perna. Fim de jogo. Um a um. Estreamos muito bem. Estreamos com um gol. Mas, infelizmente, tivemos um empate. Bom, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vai ser mais ou menos um ou dois jogos, no máximo, por vídeo, né. Senão o vídeo vai ficar muito grande, né. Vai ficar meio chato de assistir. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou aí, deixa aí o seu like para fortalecer aqui no canal. Se inscreva aqui no canal também, que é muito importante. E ative o sininho. É isso aí, rapaziada. Valeu. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.